E aí Saudações galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Geyshooter Voltei galera, com a continuação da gameplay de Resident Evil 0 Está parado aí, Resident Evil 0 Vou carregar Esse que foi o último jogo salvo Carregando Carregado com sucesso E, bora continuar Você está entrando Em um mundo perturbado Agora que eu estou entrando nele Achei que já estaria Dentro dele quando eu iniciei o jogo Agora vou Vamos ver aqui os inventários dos dois Já equipou logo a pistola com o Billy Ele tem esse espaço disponível E o inventário da Rebecca está completamente cheio Vamos que vamos Vai Ah galera Mexi sem querer aqui Na alavanca da direita do controle Continuo mexendo E vejo como estou movendo a Rebecca Sendo que não é ela Quem eu estou controlando Eu controlo O Billy E ao deixá-la Afastada Parada Olha lá Ela vem Sozinha Para seguir o Billy Por ela ser controlada Pelo bot Que é a CPU Se eu fizer o inverso Agora estou controlando a Rebecca O Billy está me seguindo E também posso movê-lo Olha lá Agora estou movendo ele Com a alavanca da direita E com a alavanca da esquerda Estou movendo a Rebecca Maneiro Precisei galera Chegar na oitava gameplay Para poder descobrir isso Sem querer Pois eu não lembrava Eu não lembrava Pelo tempo que eu não vinha jogando Que já faz um bom tempo Que eu joguei esse game Aí eu não lembrava disso Agora estou controlando os dois A Rebecca até passou ele O Billy Tem que entrar nessa porta vermelha aqui Que é o elevador Aqui está a porta Do elevador Parece que não está recebendo Nenhuma energia Tenho que descobrir Como é que faço Para poder ligar esse elevador No caso a energia dele Não sei se eu tenho que voltar A subir a escada aqui Aí tem um panel aqui na parede Ah galera No final da gameplay anterior Quando eu desci por essa escada Tinha passado direto por aqui Para sair E não tinha visto na parede aqui Não tinha interagido Com esse painel Eu tinha passado direto Este Desjuntou Parece fornecer Energia para o elevador Tomara que sim Levantar Levantar A alavanca Sim Claro Opa Oh Deu a luz Ah agora sim O elevador está acessível Que beleza Bora entrar no elevador Eu deixei galera A Rebeca Com os molotovs Porque Se ela usar os molotovs Nos zumbis Automaticamente Ela pode gastar Usar os molotovs Sem problema algum Melhor do que deixar a pistola Para ela não gastar a munição Na pistola Tem zumbis Não Você pode ver Escadas Indo para cima Mas elas Quebraram E não podem Ser usadas Ah só tem caminho aqui Da esquerda Uma porta que está acessível As outras três portas Estão trancadas Estão trancadas Na verdade Aqui não tem a porta Não Que tem Essa parede Será que eu tenho que Fazer ela descer Subir Ou ir Para um dos lados Em breve Em breve E descobrir Fica bom um tempo Sem jogar o mesmo jogo Dá nisso Não tem como lembrar De todos os jogos Que jogamos já Bastante tempo A estante A estante está Totalmente Desorganizada Evidentemente Alguém estava Procurando Por algo Por algo Certamente Não fui eu Não era eu Aqui também Também A estante está cheia De livros De Uai Biologia Não seria Biologia Tá né Vou reclamar Nada Pelo menos A legenda A tradução Está me ajudando Vou pegar Essas fitas Não Pelo menos Sei que tem Máquina de escrever Vai Está colocando Para frente Não saindo do lugar Tem uma nota Aqui Na mesa Diário De Marcos 2 Não vou ler Isso não Se eu precisar Ler Acessarei O inventário E irei Em arquivos Ai Tem um cadáver Aqui no chão Vai se mexer Levanta aí Para acabar Com a tua raça Esta estante Contém uma série De livros Sobre Vírus Os títulos São desconhecidos Para você Claro Não sou cientista Ah galera Agora eu estou vendo Agora que eu reparei Tem um buraco Aqui No teto De onde eu estou Ah Será que eu tenho Que usar o gancho Não acredito Eu descartei o gancho Achando que Não fosse Usá-lo mais Ah é Exatamente Tem que usar o gancho Ela tem um desenho De uma Uma espécie De uma corda Com uma seta Tem que usar o gancho Ali Que bosta Vou ter que pegá-lo Galera Mais uma vez Vou descartar aqui A munição Da calibre 12 Ai troquei Ai que beijo Você ia apertando o botão Destroca É para descartar Sua anta Sua besta Isso É para ter feito isso Pronto Já liberei dois passos Para poder pegar o gancho Com o Billy O gancho Ele está Aqui no teto da igreja Tinha deixado lá Na gameplay anterior Achando que não fosse mais Precisar dele Vou descartar também Galera Algumas coisas Com a Rebecca Descartar essa Belezinha As munições dela Somente Deixou Fazer com que a Rebecca Fique com as munições Da pistola Não Depois Só Tem que ser depois Não pode ser agora Primeiro eu tenho que pegar Quatro itens Com a Rebecca Para depois fazer isso Os quatro itens Que eu vou pegá-los Fica aqui Vejo que na parte superior Central Da tela No caso no mapa Tem aqui os quatro itens Piscando Dois azuis Um vermelho Um verde Eu deixei eles para trás Por não ter espaço No inventário Para poder carregá-los Então tem que ficar deixando Que nem eu fiz agora Aqui Tem que deixar os itens No chão Fazendo do chão Um verdadeiro estoque Já que no jogo Não tem estoque Não tem o baú Para poder guardar O que a gente precisa O ruim é isso Aí tem que deixar no chão Descartar E voltar Para poder pegar O que precisa A única coisa boa disso É que os itens Armas Equipamentos Munições E por aí vai Que a gente descarta No chão Deixa né Não desaparecem O primeiro Qual é a Rebecca Fica aí Billy Fica aí Quietinho Sossegado Os itens Os itens que eu vou pegar Galera Estão atrás Dessa porta dupla Aqui está o primeiro Os galões de combustíveis Aqui se não me engano São as munições Da Magro É isso mesmo Aqui tem essa erva vermelha E aqui mais fitas De tintas Não é isso? É Pronto agora é só voltar Agora deixo ela aqui E vou com o Billy Eu deixei o gancho Justamente aqui Acessando essa escada No caso aqui em cima Aqui está ele Achei que não fosse Precisar de usá-lo E acabou Tenho que pegá-lo de novo Acabei Tenho que pegá-lo Aqui ó Ele ocupa Dois espaços É por isso que eu tinha Descartado ele aqui em cima Achando que não fosse Mais usá-lo Agora sim Venha comigo Rebeca Ok Ok Vou ter aqui o meu Novo estoque Que é esse chão Tem que usar essa bagaça Vou trocar aqui Ah não Antes de eu trocar Vou ter que descartar alguns itens com ela Descartar Você, os galões Os combustíveis As munições Da Magno Essa erva vermelha As fitas tem que pegar mais aqui Tem 14 Pegar mais 3 aqui Ficar com 17 Pronto, fiquei com 17 Descarta também Ia trocar Mas como eu liberei bastante espaço Com o inventário da Herbeca Acabei É... Mover no gancho direto Não precisei trocar Deixa eu ver aqui Acho que eu vou também Dar a munição pra ela Da pistola Não vou dar não Deixar dois passos Disponíveis com ela E dois com ele E vou com ela Alguma coisa me diz que eu tenho que levar Cigar longe De combustíveis Vamos deixá-los aí Não Fica aí, Billy Vou deixá-lo aqui Não Vou deixá-lo aqui Fica quietinho Fica na moral aí, tá? Subindo Nenhum zumbi Opa, uma nota aqui Em cima da cadeira Diário Do gerente Do laboratório Se eu precisar ler também, galera Eu acessarei Os arquivos No inventário Não vou ler isso tudo, não Não sei qual Quantas folhas Quantas páginas A gente tem que ler Pra não demorar Opa Mais galões de combustíveis Só tem um espaço Disponível no inventário Ah, você Toma Morreu, não? Porra, desgraça Me acertou Maldito Toma Ai Morreu Morreu Ficou todo despedaçado Virou cinza Que bom Ai, tem garrafas aqui Vazias Criar mais molotovs Já aqui Esse bicho morre Tostadinho Pronto Criei mais três Já me acertou Fiquei no cuidado Fiquei no cuidado Que bagaça Uma coleção Uma coleção de amostras De sanguessugas Aperta botão Sim Não sei o que vai acontecer não Mas apertei Opa Uma das cápsulas Está brilhando Ai Cápsula de sanguessugas Peguei Vai dar ruim Não tem nada para combinar A capsa A capsa parece conter Uma espé... Não Um espécime De sanguessugas Não seria uma espécie Não Ah, sei lá A tampa não abre Talvez esteja selada Com algum tipo de Material especial Tem alguma coisa Escrita ali Na etiqueta Não dá para ler Não É isso Tem como combinar Com essa bagaça aqui Não Ai Aqui na parede No mapa Acho que é o mapa Pega Ah, é um mapa sim Do laboratório Agora tem Como ter uma noção Mapa do laboratório Tem como ter uma noção Para onde eu tenho que ir Ai, tem aqui Esses botões Tem um botão Eu sei Já vi Apertar Sim Ah, é a parede Que levantou Ah, de novo Essa criatura Será que eu tenho que entrar Essa primeira porta aqui É, é Nela mesma Que eu vou entrar Deixa eu dar uma Deixa eu dar uma Ida No billy Que algo me diz Que esse zumbi aqui Que está sentado no chão Ele vai levantar Que zumbi Zumbi ali Eu acho que ele vai levantar Deve estar disfarçando Disfarçando Que está Dormindo Tem munição Da pistola Da calibre 12 Isso também Pegar aqui Até a munição Não Pegar não Vai pegar a munição Da calibre 12 Vou pegar não Não agora Mais galões De combustíveis Está trancada Você não pode abrir Opa Uma ervinha verde Depois eu pego ela Mais fitas Opa Mais três garrafas No caso Três garrafas vazias Que não tem espaço Disponível no inventário Descarto você Opa Vim para cá sem querer Parece muito alto Para pular Se tivesse o gancho Do daylight Não precisaria pular É só usar o gancho E ir lá Para o outro lado Como não tem Garrafas vazias Agora sim Falei no plural Porque são três garrafas Que eu peguei Mais três Fiquei com doze Doze Moratóvis Pega aí Pega minha filha Isso Obrigado Agora tem que ir Para onde Não Apertei com o modo errado É o mapa Que eu quero Aquela outra porta Ali Que eu ainda não fui O som que esse bicho Emite Vamos chegar Naquela parte ali Dá um nervoso Ai Munição Da calibre doze Manchou Com o vento Achei Ai Tarado Pupé Solta o meu pé Toma Estourei o crânio dele Ai O corpo dele Se mexendo Agonizando Sem a cabeça Maneiro Foi Reabastecido Com um novo Fluido Bioorgânico O equipamento Ao redor Está funcionando Ai Esse zumbi Aqui no chão Que sentado Deve levantar Em algum momento Deve levantar Opa Tem mais um documento Aqui Em cima da mesa Registros Do crescimento Das sanguessugas Também se eu precisar Galera Vou acessar o inventário E lerei Não vou ler agora não Está cheio De gás Venenoso Então a trava De segurança Deve Ter sido Ativada Parece ser Um dispositivo Para Bombeamento De gás Para Sala Ao lado O dispositivo Dispositivo Está vazio Tem que colocar Alguma coisa Aqui dentro Ai Cilindro Aqui Parece Algum tipo De produto Químico Colocar No kit De mistura Sim O produto Químico Verde Já está No seu Kit De mistura Adicionar Produto Químico De novo A mesma Pergunta Sim Ah Tá O produto Químico Vermelho E o produto Químico Verde Foram Misturados Para formarem O agente De limpeza Ah Galera Eu acho Que tem Que agora Misturar Ah Estava Verde Ali A garrafinha Agora Está Branca Olha Agora A garrafinha Está Branca Estava Verde Será Que agora Consigo Misturar Com Essa Bagagem Aqui Será Que posso Usar Isso Na Cápsula De Sanguessuga Sim Opa Amuleto De Sanguessuga Sanguessuga Azul Que Beleza Isso Aqui Serve Para Alguma Coisa Uma Amuleto Azul Esculpido Em forma De Uma Sanguessuga Vai levantar Não Zumbi Levanta Aí Jogar Molotov Tu Ah Tem que Pegar A munição Não posso Esquecer Essa munição Da Calibre 12 Não Ela será Muito Importante Para Mim Tem Zumbi Tem Joga Joga Logo Joga Outra Tem Bastante Molotov Também Tem Munição Da pistola Ai Tem mais Uma desgraça Aqui Não sei Se é o Mesmo Vai Tira Logo Ai Me agarra Não Tio Morreu Morreu Colocar De volta Aqui O Morotov Não Sei Se tem Mais Um Bicho Ai Tem Ai Tomei Um Suste Galera Toma Vai Equipa Logo Não 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 Tô Nervoso Galera Vai Atira Isso Vai Diga Que ele Morreu Morreu Desgraça Pelo Menos Eu não Sofri Dano Galera Eu preciso Me curar Preciso Curar A Rebeca Ai Como ela Tadinha Olha como ela Tá se movendo Se movendo Melhor Dizendo Ai Mais um Mais um Cilindro Aqui Com kits De mistura Será que é isso? Parece algum tipo De produto químico Colocar no kit De mistura Você colocou O produto Químico Verde No kit De mistura Já tinha colocado Chega De colocar isso A pista Velha Enferrujada Também está Coberta De poeira Opa Outro documento Aqui no chão Relatório Do investigador Vou ler Não Mesmo procedimento Até avancei Direto Tem alguma coisa Misteriosa Na mesa De Operação Quero descobrir O que é Não Esta porta Está decorada Com uma Foto Do Marcos Tem um espaço Na base Para algum tipo De objeto Ah Parece Que é o objeto Que eu peguei Isso aqui Ah Usei Nada Aconteceu Ué Talvez Você esteja Usando A chave Errada Ah Galera Que bosta Pega isso Não Sai Acho que tem Que colocar Essa chave Em outro lugar E uma Outra porta Idêntica A essa Tem alguma Coisa Alguma coisa Que tem Um spray Me cura E me curei Pronto Ela ficou Novinha Em folha Deixou Até o O Billy Ué Está tirando onda Estava movendo A mão esquerda Próximo A testa Fazendo algum movimento Ah Cadê o cadáver Que estava ali Desapareceu Que absurdo Cadê ele Cadáver Tu foi para onde Desgraça Sumiu What Foc Galera Vocês viram Ah não Galera Sumiu não Aqui ó Está aqui no chão Agora que eu vi Galera O Billy Matou ele Ainda bem que eu deixei A pistola Equipada com ele Pelo menos Ele não gastou munição Da 12 Gastou da pistola Por isso que ele agora Está com 10 balas Eu não tinha visto Galera Aqui ó 15 balas Ele gastou 5 balas Para matar Esse zumbi Que está aqui no chão O cadáver dele Estou em cima do cadáver dele Eu não tinha visto Estava olhando só para Para o meio da tela É por isso que eu não achei O cadáver do zumbi Que estava sentado ali Ah galera Imaginei Que ele fosse sair dali Está muito suspeito Que nem aquele outro Está sentado lá Onde eu passei com a Rebeca Também deve Se levantar Então galera Não foi nada De waterforker Me equivoquei No waterforker Está né Acontece Deixa eu ver aqui O que eu devo fazer Preciso de molotov Mas não tem como criar Não tem as garrafas vazias O que eu vou fazer Vou descartar aqui A calibre 12 E vou pegar o lançador De granadas Isso aí E agora eu vou pegar a munição Incendiária Que substitui Os molotovs Não Isso Apertei o lugar Errado E agora Eu vou controlar A Rebeca E enviar para ele Através Desse elevador Justamente aquele item Que eu acabei de selecionar Eu esqueci Que não é para usar Tem que interagir primeiro aqui Um simples elevador Para transporte De itens Parece que está Conectado A sala de referência Mandar algo Para a Sala de referência Sim Vou mandar justamente Esse item Que eu peguei Isso aqui Amuleto De sanguessuga Azul Peguei Meu filho Tem algo dentro Eu sei Peguei Ah galera Lembrei Vou enviar Os molotovs Para ele Será que tem como enviar Os galões de combustíveis Ou será que eles são Grandes demais Para caberem Nesse elevador De transporte De itens É Muito grande Este E Esse item É muito grande Não pode ser Enviado O que é que parece Eu vou começar aqui Parece que você Não pode Colocá-lo aí Sim Estou ligado Coloquei os molotovs Pelo menos Os molotovs foram Aqui para Aqui a pistola Tem que descartar Alguma coisa Aqui no chão É a munição Essa munição Vou fazer o seguinte Como eu vou ter O molotov Vou pegar de volta Essa munição Que eu descartei Não É a munição Do lançador De granadas Essa munição Isso Só tem quatro Para poder gastar logo isso Agora sim Eu descarto você Que eu não vou precisar Do molotov Não vou precisar Do molotov Eu não vou precisar Daquela munição Por causa Do molotov Dos molotovs Que eu peguei agora Agora sim Me corrigi Vou mandar para ela Munições Na pistola Eu não vou precisar Prontinho, uma bala só que ficou no pente, no pente não, um cartucho de reserva, no pente tem 15 balas Ah, vou pegar essa munição aqui de novo, não vou pegar não, vou pegar não, moço de molotov, porque apareceu aquele bicho, que ele tá aqui lá de fora Vem cá, toma, não é parede não, é no bicho, desgraça, não meu filho, o bicho tá atrás de tudo, vai jogar no molotov pro lado errado, a mina não funcionou Tá de sacanagem com a minha cara, ah lá, o bicho tá me mordendo e rebolando ao mesmo tempo, desgraçado Tá muito lerdo pra jogar essa bagaça, velho, vou morrer aqui, não é possível, vai, joga logo Tosta ele, cara Finalmente, fez ele virar cinzas, que bosta, velho Ah lá, tô em perigo, tá de sacanagem com a minha cara, mano, na moral, dá bolação, velho Voltar pra dentro, pra ver se eu pego alguma coisa, pra me curar, não vou prosseguir não Fiquei na merda com ele Pegar aqui a ervinha verde, verde não, estudo autônico, a vermelha Fiquei desnorteado Vou dar a ervinha vermelha pra ela Agora eu vou fazer a operação, curar o bicho Estava com os braços cruzados Cansadinha de tanto esperar Olha lá Tá com os braços cruzados Com a pistola pra baixo Menino atrevido Cadê a ervinha verde? Aqui está ela Tô com o inventário cheio Vai pro chão Pronto Volta pro meu inventário Tá com os braços cruzados Agora vou Enviar para ele As ervas que eu misturei Não Vai Aproveitar e beber uma água aqui Pronto Fiquei novinho De novo Agora para onde tem que ir Tem duas portas Trancadas ali fora Tem quantos espaços Disponíveis no inventário Um só De novo o cilindro vermelho Tem um dispositivo Para colocar uma combinação Mas tem uma peça faltando Então não pode ser usado Era o que faltava né Ai duas ervinhas Depois ver se eu pego com a Rebeca Então vou ter que voltar lá e colocá-la no transporte A outra porta aqui galera Igual e deixe com aquela Será que essa aqui eu consigo colocar? Esse é o amuleto Deixa eu interagir primeiro Esta porta está decorada Com uma foto do Marcos Já a mesma frase da outra porta Tem um espaço na base É a mesma frase É a mesma frase da outra porta Usei Opa Destrancou A trava foi solta Deixa eu ver o que tem ali dentro Através do mapa Tem duas salas Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário Tem um imorotor, pistola Lançador de granadas É Bora entrar Tem zumbis Não Por enquanto não Tem um elevador no teto Girando sozinho Girando devagar Opa A munição da pistola Tem como pegar por aqui? Tem A munição da própria pistola está Cheia Tem mais alguma coisa Para poder entrar aqui não? Vai, sai apertando o botão É uma lareira Apagada Parece que não é usada Faz um bom tempo Esse aquário aqui Objetos Estranhos Estão flutuando Na água Qual é esse quadro aqui? Um grande quadro Está pendurado Na parede No título diz Mulher Apaixonada Com o morto Tá né Opa Tem outra porta Deixa eu Me localizar de novo Aqui no mapa Me localizei Ai tem um negócio Piscando aqui Na estante Que isso? Regulador de entrada Da bobina Peguei Tem mais alguma coisa aqui Ai é uma foto Há algo escrito No verso da fotografia Para James Em comemoração Da sua graduação Em 1939 Hum Fotografia antiga Opa Tem mais nada Para cá Vamos entrar Nessa porta aqui Atravessada Passar por essa porta Melhor dizendo Tem zumbi Tem Ai desgraça Dá no pé Não vai para cima Dei não A câmera mudou E aí eu mudei Continuei com o mesmo sentido Aqui na direção No controle Desgraça Toma Vai Molotov Lamba ele Lamba de novo Ai tem outro Desgraça Não É muito O movimento É muito lerdo No jogo Joga o Molotov E fica Quase que parado Esperando para ser Mordido Que bosta Tomei duas mordidas E ainda Estou bem Menos mal O bom que ele O Billy é mais resistente Do que a Rebecca Desgraça Desgraçado Ainda está vivo Vai Para o chão Moreu agora Moreu Desgraçado Pelo menos Vê se tem Uma coisa de bom Aqui na cidade Tem alguma coisa Piscando ali Já vou interagir Uma variedade De materiais De arte Bem caros Por algum motivo Só de olhar Para eles Te dar um Frio Na espinha Tem várias rojas Ali no baú Se tivesse como pegar E vender Seria bom Ah O outro amuleto Da outra porta Amuleto Sanguessuga verde Por isso galera Não consegui abrir A outra porta Idêntica A segunda porta O que eu vou passar Por ela Por causa da cor Que é diferente Ela tem que ser usada Esse amuleto verde E nessa porta Que foi usado O mesmo amuleto Sendo que De cor É azul Parece um zumbi Não né Agora galera Vou ter que fazer Alguma coisa aqui Não aqui exatamente Mas aqui dentro Porque eu quero pegar Aquelas duas ervinhas E entregá-las Enviá-las Para a Rebeca Misturá-las Vamos fazer isso logo agora Para depois não esquecer Não sei se eu vou passar Com a Rebeca Por aquele caminho ali Vai pro chão Também vai pro chão Bem Erva verde E agora A erva vermelha Foi até bom Galera Quando eu comecei a jogar Com a Rebeca Deixei o Billy Bem aqui Encostado Que quando Ele ficou ali Deu tempo de ele matar O zumbi que veio aqui Que o cadáver Até desapareceu Já sumiu Que se eu tivesse Deixado ele aqui Poderia ter sido atacado Pelo zumbi Por causa da distância Tem que enviar um item De cada vez Vai você primeiro De novo De novo Com os braços cruzados Tem mais quantos espaços Disponíveis Mais nenhum Não Descarto Isso Já tá aqui em cima O elevador Não tava lá embaixo Com a Rebeca Tá né Menos mal Vou reclamar nada Senão ia demorar mais Até o elevador Chamar o elevador E ele Subir E colocar o negócio Dentro e descer Teve uma das empresas Anteriores Que tinha também Um elevador desse Eu acho que era Dentro do trem Se eu não me engano E aí tinha que chamar Era dentro do trem Agora eu lembrei Tinha que chamar Primeiro o elevador Pra depois colocar o item E depois o elevador descer Ou subir Tanto faz Aqui já não acontece isso Vou deixar a erva Lá em cima Onde o Billy está Galera Vou pausar aqui Rapidinho a gravação Já volto Voltei galera Tive que pausar o jogo E a gravação Porque a garganta Tinha dado uma secada E eu precisei Dar uma tossida Pra vocês não ouvirem Aí eu precisei Pausar o jogo E também a gravação Pronto Peguei as ervas Misturadas Vou deixá-las Aqui no chão Deixei em qualquer lugar Agora vou pegar aqui os itens Não Munição não Ah é isso Isso sim Cadê Outro bagulho Não quero munição não 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 quero munição Cadê O amuleto Ah Acho que eu já enviei pra ela Ou não 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 enviei pra ela Não enviei pra ela não Tá aqui Deve estar aqui Misturado Com uma das munições Não Não é aquele Do outro que eu quero não Vai Pega a munição Deve estar misturado Aqui no chão Não Não quero Interagir constante Nenhuma não Qual foi o jogo Vai Pega essa bagaça Não está ali Vai Cadê o amuleto verde O amuleto de sanguessugas De sanguessugas Verde Tem que tirar os itens daqui Pra poder aparecer Que bagaça Cara Qual foi Os itens Se misturaram Será que é isso Também não Aqui Acho que está aqui do lado Da munição Incendiária Que bosta Velho Vai Vai se pega agora Não Não era isso Que eu queria pegar Não Peguei Ah não era isso Não Cadê Uai Será que está no meu inventário Eu não vi Não Não está no meu inventário Que bagaça Cara Cadê esse bagulho Será que está pra cá Aqui No chãozinho Aqui No limite Da tela Da câmera Aqui Piscando aqui Debaixo de mim Dos pés Do personagem Está de sacanagem Velho O jogo Me trouxe lá Piscando Na parte Inferiou um pouquinho Da direita Na frente dos pés Do personagem Olha lá Por isso que eu não consegui Ver essa bagaça Me fez eu perder Tempo aqui Pegando os itens aqui Tirando do lugar Que bosta Finalmente Peguei os dois itens Fazer o que Fazer o que O jogo coloca os itens Que a gente descarta No chão Em qualquer lugar Às vezes até Distante Justamente Para um item Não ficar em cima Do outro E eu não lembrava Disso Olha lá De novo Com os braços Cruzados Folgada Ah eu acho que Eu estou com o inventário Cheio Estou não Agora acho que eu fiquei Deixa eu confirmar aqui Não Fiquei não Tem a munição Da pistola No chão Não posso esquecer De pegá-la Não Nem interagi Com o inventário Não É com o elevador De transporte De itens É mais fácil Usar o item Já colocar aqui Direto Sem interagir Com O elevador Seria mais rápido Depois eu pegarei A munição da pistola Que está aqui no chão Algum lugar aqui no chão Aqui Aqui Na frente dos pés dela Na frente do pé Esquerdo dela Não posso esquecer De pegar não O zumbi que está no chão Ele não levantou Ah Tô com o inventário cheio Apesar que eu vou Usar essa bagaça Já já Vou descartar Essa Esse gancho Para liberar Para liberar Dois espaços Vou descartá-lo aqui Tchau Tem que ir Para onde Ah É justamente Onde eu estava Não é nem Para ter saído do lugar Quer dizer Quer dizer Descartar Descartar A munição da caribe 2 Aqui Junto com a da pistola Pronto Essa porta Essa porta aqui Pronto A traca A trava Foi solta A traca Amassada grande Tomar que não tenha Nenhum zumbi Tem uma autob Nem sei se eu tenho Uma autob Com ela Acho que não tem não Ah Escutou um passo De zumbi Só tem a pistola Sei lá o que for Dá para morrer logo Que isso Ai Está se arrastando Aqui no chão Eu dou um tiro Para cima Em linha reta E o bicho Vem se arrastando No chão Fazer eu gastar Munição para caceta Estou praticamente Sem balas Ai Vou me lascar Galera Preciso pegar munição Ah galera Vou voltar Para poder Pegar as balas Que tem com o Billy Não tem munição Com ele Eu acho que tem Tem Preciso de munição Urgentemente Da pistola Tem uma balinha Aqui no chão Vira para cá Vira para trás Para cá Isso Pega a munição Da pistola Isso Ai meu filho Seja generoso Dá munição para a pistola Para a Rebeca Se pudesse Poder enviar Uma das armas Mais grandes Que tem Ficar lá em cima A calibre 12 Ou Lançador De granadas Enviaria Mas não tem como Agora sim Tem 15 balas No penche Mais 6 balas No cartucho De reserva Tem que pegar Alguma garrafa Aqui No caso As 3 garrafas Vazias Para poder Fazer mais Molotov Parece que Esses containers Foram Usados Para armazenar Cadáveres Um cheiro Estranho E manda De dentro Estou sentindo Nada Ai tem bagulho Piscando ali Ai Tarado Mais um tarado Pé Toma Eu não tinha visto Eu queria interagir Com esse bagulho Aqui Não tem como interagir Não Agora tem Apareceu Descrição Parece que Esses containers Ah tá Chega São as mesmas frases Mais um tarado Por pés Que agarrou Um dos meus pés Safado Que isso Agente Esterilizador Para que serve Isso Ah galera Eu acho que É esse bagulho Que tem que colocar É Naquela Salinha Pequenininha Que tem Gás venenoso Um tranque pequeno Contendo um agente Químico Que pode ser usado Para esterilizar Salas Contaminadas Com o vírus Ah Deve ser isso mesmo Pelo menos É o que eu imagino Que seja Opa Munições da pistola Aqui Um cadáver Apodrecido É um cadáver E um saco Eu já vi Você tem a sensação Que ele foi Enfiado Lá Com pressa Um cadáver Podre Não é possível Tem que enfiar De qualquer maneira mesmo Dentro do saco Ai que beleza Munições Na pistola Pena que foram Só 15 15 15 Pelo menos Peguei mais 30 balas Não Mudou a câmera Continua em a mesma direção E aí Ela acabou voltando Tem espaço não né Tem Pegar logo a munição Da caribidosa Pega aí meu filho Ajuda o papai Ajuda Isso Vou andar Essa munição Da caribidosa Lá por onde Está o Billy Que lá tem Uma no chão Um cartucho Com uma bala Aí eu pego Já misturo logo Cadê a munição Tá aqui Peguei Pronto Descarto você E pego de volta A caribidosa Pronto 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 Vou ficar aqui Com ele Porque eu não sei Se eu vou precisar Colocar alguma coisa Nesse elevador De transporte De itens Com a Rebeca Agora Agora acho que é a vez Desse Zumbi Que está sentado aqui Levantar É isso mesmo Que beleza Ai tem mais um cadáver Ali Vai levantar também Tem um bagulho Piscão lá dentro Ah vai dizer que o cadáver Vai levantar não Ai Não é que levantou Desgraçado E me mordeu Me agarrou Maldito Infeliz Ai desgraçado Não estou ali atrás Safado Sabia que ele ia vir Galera É o que estava sentado lá Me agarrou Isso Toma Maldito Já estou ferida No caso A personagem Tá galera Chave da sala De reprodução No caso A personagem A Rebeca Está lá Cuidado Já está meio Alaranjado Está lendo Amarelo Ela é bem fraquinha Tem que pegar Lá as ervas E usar Nela Para um dispositivo Para bombear O gás Para fora Da Sala Já foi usado Tem mais um bilhão Né Desgraças Ah falei Que esse zumbi Que eu matei O cadáver Deita aqui no chão É o cadáver No caso O zumbi Estava sentado Aqui Nesse cantinho Desgramado Safado Agora tem que Levar essa chave Para onde Tem uma porta Ah Deve ser aquela porta Ali A única porta Que eu ainda não fui Mas antes galera Vou dar uma salvada Tem que me curar Tem um espaço Aqui livre com ela E com ele também Opa Está passando a mão Nos cabelos Será que é isso mesmo Que eu vi galera Ai ai Cadê a ervinha Cadê as ervas Que eu tinha misturado Não estou vendo As ervas no chão não Estou vendo As munições As armas Tem que pegar Esse galão de combustível Para ver se Está atrás dele Está Justamente Atrás do galão De combustível Peguei A Juiz Está chegando Rebeca Eu esqueço Galera De interagir Com esse elevador Primeiro Eu vou direto Para o inventário Pronto Pronto Voltar a ficar novinha Em folha Em folha Já fiquei No caso Ela Novinha Em folha Fiquei Pegou a bola Né galera Mas vocês entenderam Que eu consigo Dar uma encarnada Aqui na personagem No caso Eu me refiro A ela Vou naquela porta Ali agora Ou vou salvar Antes Apesar que só tem Tempo A munição Da pistola No caso Só tem A pistola E a munição Dela Será que é Dentro Dessa sala Se for Usada Essa chave Para destrancá-la Será que é Dentro dela Que pega Aquela peça Lá embaixo Ah Destranquei Você usou A chave Da sala De reprodução Parece que você Não precisa mais Dessa chave Jogar fora Sim Claro Liberou Mais um espaço No inventário Tem zumbi Tomara que não Diga que não Diga que não tem A princípio Não tem Alguma coisa Me diz Que vai dar ruim Esta jaula Está muito Enferrujada Ah galera São os cachorros Tem uma mancha De sangue Seco No fundo Ah galera Acho que Eu vou morrer Já interagi Com isso Ah Era nova frase Novas frases Várias jaulas Quebradas Estão empilhadas Todas elas Tem marcas De que foram Abertas Por dentro Ou são cachorros Galera Ou aqueles Macaquinhos Gorilinhas Brancos Carnívoros Ou Aqueles Parecem sapos Sei lá Grandes Grandes Ai 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 Tomei um susto Ai aquele bicho Grande Eu tenho que vir Com arma forte Galera Ah Aquele bicho Grande Eu falei Ah galera Eu tenho que Salvar Para depois Vem aqui Porque se eu morrer Tudo indica Que irei morrer Por eu não ter Arma forte Só tem essa pistola Então eu vou salvar Porque se eu morrer Para não começar Lá onde Onde eu Iniciei no vídeo Para não iniciar Né Começar de novo Lá no inicio do vídeo Vou pegar aqui a fitinha Fita de tinta Vou salvar Se eu morrer Vai ser a primeira vez Que eu Terei morrido Nessas gameplays Contínuas Desse game Deixar aqui As fitas no chão Que bosta Cara Não tem nem Garrafas vazias Para poder criar Mais molotovs Tem molotovs Com o Billy Acho que não tem não Gastei tudo Ah O que eu vou fazer Vou enviar a pistola Para ela A dele para ela Porque a pistola dele É mais potente Com essa mira acoplada Ela ficou mais potente Vou enviar Para ela Que aí vai ficar mais fácil Poder matar o bicho Já que o disparo Dessa calibre Dessa pistola Da calibre 12 Quer falar E ele me equivocar Os disparos Dessa pistola É mais potente Do que a pistola Que ela está usando Voltar para cá Vou descartar Logo a pistola Que está com ela E não só isso Como também Essa pistola É a dispara Mais rápida Eu não vi Com uma arma Forte Com a Abrebeca Com a calibre 12 Ou com o lançador De granadas Porque não tinha Como trazer Não tinha espaço No inventário Bora lá Ai tem mais de um Desgraças Ai galera Vou morrer Não tem como escapar Eles Eles me encerram Deixa eu passar As desgraças Morri Não tem como passar Galera Não tinha como passar A pistola é fraca Mesmo com disparos Rápidos É galera Bem que eu tinha dito Primeira morte Não sei se será a primeira Eu acho que vai ter Mais mortes Eu devo morrer Mais vezes Ali mesmo Vai ser difícil De eu De eu passar Desses bichos Com essa pistola Só com a pistola É mais fácil Acabar a munição Da pistola Do que eu conseguir Matá-los Mas vou tentar Ah é pra ter feito Isso antes É pra me ter feito Isso antes De pegar a pistola Lá com o Billy E depois salvar Agora tem que fazer De novo Que bosta Descarto você aqui Você também Não caramba Apertei o comando Errado E aí E aí E aí Deteste galera Fazer algo de novo Que eu já fiz Não suporto Vai atirar logo Atira Atira pra baixo Atira pra baixo Não deixa atirar não Desgraçado Morreu No último tiro Fiquei na merda Mas matei Será que tem mais? A música tá rolando Será que tem mais? Não acabou a música Ah galera Consegui Opa tem uma nota aqui Documento Relatório das armas biológicas Vou ler não Ah tem bagulha aqui piscando Acho que é por causa disso É Por causa disso Que os bichos saíram daqui Opa O disco que eu precisava Quem saiu de dentro Dessas gaiolas aqui Desgraçados E me mataram Fizeram Ter a primeira morte No jogo Malditos Infelizes Agora que eu não tenho mais ervas Pra mim curar Tem que entrar aqui Não Tem que entregar Nesse disco Para O Billy Vou entregar também Não Tem que sempre apertar o comando Errado né Brincadeira não Vou devolver a pistola pra ele A pistola aqui é dele Eu deixo com ele Porque Eu jogo mais com ele Do que com ela Por ele ser mais resistente Agora o disco Noitinho Cheio de bagulhos aqui Cheio de itens Armas No caso uma arma só O lançador Degrinadas Vou colocar Esse disco aqui Depois voltarei pra essa sala Pra poder pegar O que a gente tiver que pegar O dispositivo Está funcionando Novamente Colocar a combinação Ah Era o que faltava Que combinação é essa Que eu não sei Não tem código nenhum Agora sim galera Eu vou Acessar o inventário Aqui Os arquivos Para ver Onde é Se é que de fato Tem alguma Nominização aqui Um código Fotografia antiga Não vai ter Se tem algum código Alguma coisa Que eu possa usar Aqui como código Nadinha Mas não tem nada Resistir do crescimento Da sanguessuga Opa Tem o número 4 Em vermelho Administrei o T Em 4 sanguessugas Sua disposição Para sobreviver As leva Primeiramente Ao parasitismo E ao predatismo Elas então Se reproduzem E se multiplicam Sua biologia Simples As torna Candidatas Atrativas Para a pesquisa Sobre armas Biológicas Depois disso Foram Não foram Melhor dizendo Observadas Mudanças maiores Aí tem a data 10 de fevereiro De 1978 Opa Tem uma frase ali Uma frase não Três palavras Em vermelho Deve ter a ver Com o número 4 Ah galera Vou ler tudo Parece que tem aqui Uma charada Uma pegadinha Uma charada Ah lá Tem metade Enscrito em azul Tem mais alguma coisa? Não? Então galera Vou ver Tem que usar O raciocínio aqui Então só tem um 4 Multiplicar Sua quantidade No caso 4 Multiplicado Vai dar 8 É o que imagina Ah tem o azul O 2 em azul Ali embaixo Galera No final Desse texto todo Aumentei imediatamente O suprimento De comida Mas ainda perdi 2 Então imagina o que? 4 Multiplicando Essa numeração No caso Está em vermelho ali Que é multiplicado Sua quantidade Vai para 8 Ou seja Adiciona 8 4 8 Aí como perdeu 2 Diminui 8 Diminuindo 2 São 6 4 8 6 Será que é isso? E a metade De 6 São 3 Será que é essa combinação Galera 4 8 6 3 Estou seguindo Um raciocínio lógico Galera Que está escrito aqui Nesses textos Nesses textos Bora ver se é isso Por favor Coloque o primeiro dígito Ah não Tinha que girar Cancela Tinha que girar Esqueci Apertei o botão Primeiro Bora Bora 4 4 Agora 8 6 E 3 Será que é isso Galera Opa Opa A porta está Destrancada É isso mesmo Galera O meu raciocínio Deu certo O meu cálculo Funcionou Bora entrar Para ver O que tem aqui atrás Não diz que tem zumbi não Aí tem a cena Ai pelo menos não tem zumbis aqui não Tem dois passos disponíveis no inventário dele Não tem como acessar aqui o bonde Tem Parece que não está recebendo nenhuma energia Ai mais um bagulho Para poder colocar energia O que foi da porta Que eu ouvi Não foi Acho que é isso Deixa eu confirmar aqui no mapa É isso mesmo Foi da porta Ah tem o símbolo O desenho ali Para usar de novo o gancho Ai que bagaça Que bosta Aqui Essa claridade aqui Aqui O chão O teto aqui De onde eu estou Está destruído Tem que usar o gancho aqui Que bagaça Não Sai daí Para de Mover a câmera Mover o personagem Para o lado errado Tem que vir com a Rebeca Para cá Ela está com o gancho Aqui Aqui no chão Tem A pistola E a fita também Cadê a pistola Isso É a fita também É a fita também É a fita também É, agora eu vou fazer o estoque aqui com a Rebeca Aqui, aqui dentro Que é justamente onde o Billy está Sem que ele está embaixo, eu estou em cima Vou fazer agora o estoque aqui em cima Descarto você Você também Não, vai descartar isso Não, munição não Ah, descarta a munição também Deixar a pistola aqui na frente, fica mais fácil Pra poder equipar ela quando precisar Aqui, a munição aqui Pega de volta a munição Pega de volta a munição, isso, obrigado Tem que pegar o gancho Será que tem como Usar aqui, acho que tem uma escada aqui Um painel, sei lá Que faz essa escada aqui correr Tem como fazer isso? Subir pelas escadas? Sim Ah, a Rebeca está ali do outro lado Não, tem que chegar essa escada pra lá Descer Descer Subir à toa Tem algum lugar aqui não que tem Ah, tem um painel aqui na parede Será que isso move a escada? Tem uma alavanca aqui Eu sei Estão vendo Puxar Sim Oh, que beleza Ah, até que fim Agora os dois voltarão A se reencontrarem Antes de eu subir Ah, tem um bagulho aqui no chão Estão buscando Regulador de saída da bobina Vou ter que pegar mais coisas Que estão Naquela sala lá que está piscando Estão piscando Tem que pegar as coisas lá Não posso deixar A maioria, não tudo Mas a maioria para trás não Deixa eu ver se eu vou subir Ou se eu vou deixar aqui embaixo Vou deixar aqui embaixo Você fica aqui embaixo Você também Não, vou levar a munição da calibre 12 Já que eu estou com A própria calibre 12 Talvez eu vá precisar dela Deixa eu ficar aqui Com ele Eu preciso usar o gancho ali embaixo Mas antes de eu usar Vou descer essas bagaças todas Que eu puder descer Isso aqui é o que? Que está piscando Dá para ver Os ferros estão na frente Ah, isso aqui é fita Pega aí alguma coisa no chão Isso Pode ser as fitas Deixar as fitas aqui perto da máquina Depois irei salvar Mais uma vez Agora sim Pego você Fica aqui também Ah não Vou deixar lá embaixo O galão de combustível Deixar aqui Depois eu levo Depois eu levo lá para baixo Munição também A pistola também Você também Não tem zumbis nenhum Então eu vou Pegar tudo que eu puder É aqui em cima ou lá embaixo? Eu acho que é lá embaixo Não é embaixo É lá embaixo Ah, já que eu vou lá embaixo Vou deixar Ali perto do Billy É galera É meio É demorado O que eu estou fazendo Mas é necessário Para depois ter que voltar aqui E pegar tudo de novo Não tem mais nada aqui Agora sim Vou descer Mas vou deixar os itens aqui embaixo Não Aqui essa câmera vai me atrapalhar Vou deixar aqui perto dele Aqui ó Aqui vai ser Melhor poder visualizar os itens Que eu vou deixar no chão Ah, eu estou trocando Sua besta Não é para trocar não Que bagaça Velho É que agora tem a opção De trocar Que eu estou perto dele Antes A última opção aqui embaixo Era de descartar Por isso que eu estava apertando Direto Na última opção Aí eu não estava vendo Que está trocando Trocando de arma com ele Que bosta Que falta de atenção Da minha parte Mais galões De combustíveis Lançador de granadas Que é mais importante Vai, pega aí Pega aí Isso Não Era o lançador de granadas Na munição dele não Pega aí Isso Que bosta Velho Estava em cima do lançador de granadas Vai pegar a munição dele Acho que eu estou com o vental cheio Então não Já estou com o vental cheio Ah, eu trouxe O O gancho Sua besta Era para ter deixado O gancho lá Vou deixar esse espaço aqui Aberto Que essa câmera Dá para ver tudo Aqui Não tem opção Aqui embaixo Trocar Porque eu estou perto dele E é por isso Que eu tinha Confundido Me confundido Com anteriormente Vou colocar também A arma Essa arma Pronto Sai do lugar Estou mexendo para baixo Não estava virando para baixo A personagem E eu Parece que ficou travado Com o comando E ela estava indo Sozinha em direção A parede E eu Pronto Eu acho que não tem mais nada Para poder pegar aqui Ela tem que fazer Esse trabalhinho De formiguinha Tirar de um lugar E botar em outro Ao avançar Justamente Para poder elevar O que precisa Para não deixar nada Para trás Vou separar aqui O galão de combustível Da Das armas Não Não é o gancho Que eu quero Pegar Eu quero Um galão De combustível O jogo Qual foi Que bagulho Escroto Maluco Vai ficar Vai agachar Em cima De um item E pega outro Que bagulho Escroto Deixar aqui Essa munição A munição A munição Da magno Também Deixar a munição Da magno Aqui Vou pegar o lançador De granadas Mais galões De combustíveis Juntar todos eles Ah vai pegar a pistola É Pegou Pegou o galão de combustível Agora Isso Fiquei com quantos Com nove Munição Munição Da pistola Pronto Vai ficar Com o inventário Cheio Foi Isso Ah vou ter Que deixar Lançador De granada Aqui De granadas É tudo bem Elaborado Galera Pra poder Quando eu for pegar Se aparecer inimigos Aqui Não sei se vão aparecer Eu saber Pegar as munições Das armas Ou as armas Não é pra trocar não Pegar as armas Ou a munição Das armas Mais rápido Agora sim Eu pegar o gancho É por aqui Que eu tenho que ir Não 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 é pra ter saído Não Usar o gancho Isso Finalmente Subindo Ai munição Daquele B12 Aqui Mas Mas que eu tenho Espaço Tem espaço sim Pega logo Preciso de Vitalidade Spray Ou ervas Tem como Estrancar Essa porta Agora Estranquei A porta Está Destrancada Não é pra ter saído Não Que bosta É só poder Estrancá-la É só Apertei o botão Pra poder sair A mensagem Que estava na tela Saiu Atravessou pela porta Passou por ela Esta máquina Regula A entrada E saída De energia Você poderia Você pode Melhor dizendo Usá-lo Para ativar O bonde Ah Então são Que os dois Bagulhos Que eu deixei Lá embaixo Ah Tem que pegar Mais fitas Aqui Tem duas Aqui Não Aqui no chão Pega as fitas Isso Agora deixa Elas De volta No chão Deixar O O gancho Aqui Espero Nunca mais Usá-lo Já que ele Ocupa Dois passos Desnecessários No inventário Tchau Tomara que não Te use Nunca mais Aqui tem Essa parada Aqui Que eu já Irei pegar Eu vou Lá embaixo Tem que Deixar A munição Da calibre 12 E aí Eu vou Pegar O outro item Que eu Instalo Lá embaixo Valeu Acabei empurrando ele Poderia ter Também Movido Ele Com a alavanca Da direita Aqui do controle Ah não Tem que É Deixar a munição Da calibre 12 No chão E pegar com ele Ou não É só trocar Só entregar Para ele Isso Prontinho É galera Agora eu vou salvar Não Deixa eu pegar Armas Pelo menos Mais uma arma No caso Essa arma aqui Lançador De granadas Posso esquecer De pegar Aqui a A munição Da Magno Nem as outras Duas munições Do lançador De granadas É Vou salvar Logo Vou salvar Galera E vou aproveitar Para encerrar Essa gameplay Salvar No mesmo lugar Que eu salvei antes Sala das máquinas Salvo Com sucesso Melhor dizendo Tamo junto Galera E até a continuação Dessa gameplay Até lá Galera Galera